Olá, estamos ao vivo na loja e hoje em dia o trabalho de um grafiteiro é muito bem prestigiado, obrigada, mas nem sempre foi assim. É por isso que hoje a gente traz um convidado muito especial, precursor do grafite. Além de tudo, ele é ativista cultural, é professor e artista plástico, Rui Amaral. Muito bem-vindo. Obrigado, Ana Elisada. Tudo bem? Adeu, tudo bem. Conta pra gente como é que foi desbravar os muros de São Paulo nos anos 80. Ainda tinha presidente ditador, general, né? Então a gente fugia da polícia militar e civil, né? Era um momento difícil, né? Mas a gente foi... Eu fui preso várias vezes, então eu tive advogado da Anistia Internacional, né? Foi um advogado bem bacana, um cara chamado Edibal Piveta, um diretor de teatro, teatro alternativo, então eu chamo Olho Vivo, teatro bem bacana. Ali perto da sub-seia, antiga sub-seia ali, perto do Corinthians, que é o teatro dele até hoje. E o Edibal ali de diretor de teatro, advogado, e nos defendeu pela Anistia Internacional. Mas como era fazer... Ela não corre à noite, primeiro a senhora corre, né? Até hoje é assim, porque o grafite na verdade ele é ilegal, né? Não existe o grafite legal. O grafite legal é mural, isso aqui não é um grafite. Você nem quer o grafite legal, né? O grafiteiro mesmo quer exatamente... Está dentro da história de poder ter uma transgressão? Como que é isso, né? Sim, eu até escrevi agora esse domingo, foi legal, tive uma chance de escrever um artigo para a Folha de São Paulo, estava pedindo política pública para o grafite lá, não teve esses debates. E eu falo exatamente sobre isso, sobre a característica do grafite, né? Que a coisa que marca o grafite é a ilegalidade, é o conceito da história, não é a estética, não é a máscara, não é o ser bonitinho, o que você faz, o que te leva a fazer o trabalho, né? Então isso aqui é o que me levou, isso aqui é o trabalho visual, é o artístico. Que o prédio todo da loja é grafitado pelo Rui. Muito obrigado, agradeço já ao vivo aqui o Nelson. Mas me fala assim, quando você acha que o grafite teve essa mudança, desse ponto marginal, começo dos anos 80, aberto do Batman? Quando que ele surgiu, quando é que ele foi para a galeria? Foi com a gente nos anos 80, foi com o primeiro que vai para a galeria, o Alexo Alauri, com o Matuque e com o Zayder, que vão para a galeria de São Paulo, da Regina Boni, casado com o Boni, que abriu uma galeria nos anos 80, que chamava quase, as maiores artistas estavam com a Regina, né? Ela expôs esse trio, né? E esse mesmo trio foi expôs na Bienal Internacional de São Paulo, né? O Alexo chegou a fazer uma peça de teatro com a Regina, com a Cláudia Raia, sendo o personagem dele do grafite, que era a rainha do frango assado. E o que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá para o grafite? O que eu vejo um pouco isso, como tem o grafite, ele tem várias ramificações, né? Tem o cara que faz protesto, o cara que faz por condição, o oportunista, o artista, tem de tudo, né? O que aumentou foi a quantidade. Antigamente tinha 10, 15, então agora tem centenas, né? Então isso que mudou. O que é o Tupi não dá? O Tupi não dá? É, e o que os integrantes estão fazendo hoje em dia? O Tupi não dá foi um coletivo, eu mudei aqui para a Vila Madalena nos anos 80. A Vila Madalena começou a ser grafitada por mim, pelo John e pelo Tupi não dá, foi um coletivo. Era um coletivo de arte praça, no ateliê, a Vila começou nos anos 80. Vale falar também quem foi o John, né? John Howard, assim... Que talvez ele tenha sido o professor, o pai de todos vocês. Ah, é, o mestre, assim, né? O John Howard já está pintando comigo agora na 23 de maio, agora no domingo a gente estava junto aí. O mestre tem 78 anos, mano, uma figuraça. E pinta até hoje, faz grafite. Que demais. Tem mais de 100 máscaras, são os senhores, um mestre. Uma figuraça. E eu morei com o John, a gente aluguei o fundo dele. E aí o Tupi não dá, fez o Beco do Batman, é isso? Como é que foi o Beco do Batman? O Beco do Batman a gente morava na Luiz Anhanha, que é o centro da Vila, ali, onde tem as empanadas. Entre as picuetas e a bizarra, que é onde ele tem as empanadas. Uma ruazinha pequenininha, chamada Luiz Anhanha. A gente morava numa casinha antiga, linda, ali no meio da rua. No número 97. No comecinho da rua, tinha um ateliê do Zé Carratu, do Cezinha e do Milton Solgabe. E esses caras tinham um comecinho, era a segunda casa da rua. E era perto das empanadas, que era um bar, que era um boteco. As empanadas eram barcos. Só tínhamos a empanada aqui na Vila Madalena. Isso, o primeiro foi o Bar da Terra. O primeiro boteco da Vila Madalena, onde ficava o Arrigo Barnabé, o começo do Arrigo Barnabé e tomaram a sução e tal. Foi o BDT, o famoso BDT, Bar da Terra. Que era namorato ali. Tinha o sujinho das quebradas, que era o sanduíche, a maionese, o hambúrguer. Só tinha isso na Vila Madalena, mas nada. O Bar da Terra foi o primeiro. Tinha uma torta deliciosa, uma cerveja gostosa. Mesa de madeira com mármore, para tomar cerveja. Bem simples. O pessoal subia em cima da mesa e declamava a poesia. Vendia textos, era muito legal. O Arrigo, você via o Arrigo moleque sentado lá, de 20 anos de idade. Mas aí quem chegou e viu o trabalho, viu o BDT, viu isso e trouxe para a imprensa. A gente morava dois quarteirão do Beco. Três, quatro quarteirão do Beco. O Beco fica quatro, cinco quarteirões. Pertinho do lado da Lisanhaanha. Então a gente fazia muito a pé. Fazia com carro, mas uma das coisas baratas do grafite, porque o carro se locomover é caro. Então você começa a fazer em torno da sua casa, do seu ateliê. Então o lugar base para quem faz grafite, quem gosta de pintar na rua, é ficar pintando no seu bairro. Ou seja, a Vila da Madalena hoje é um polo de grafite, porque os artistas, vocês moravam aqui e estavam ali próximos. Sim, moravam no centro da vila. E tinha apoio, porque daí a gente começou a ficar amigo dos moradores. Todo mundo conheceu as empanadas. Até hoje o teto do bar é pintado por mim, está há 30 anos o bar lá, o teto do bar. Está com meus desenhos. Mas aí, quando é que foi, teve algum momento, imprensa, jornal? Ah, a gente foi Capa da Folha. Foi quando a gente fez o buraco. Que isso pode ser um marcador de tempo aí. Ah, foi. Foi quando a gente foi Capa da Folha no domingo. Eu tinha 26 anos de idade, foi um estouro, né? Fui Capa da Veja, Veja São Paulo também, com 26 anos de idade, né? Como que a arte entrou na sua vida? Foi assim? Como é que a arte entrou na sua vida? Como é que você resolveu ir para as ruas com a sua arte? Você sempre desenhou? Sempre foi? Desde moleque. A primeira coisa que eu fiz com grafite, eu usei no Santa, aqui no Santa Cruz, que é aqui do lado, né? Na Praça Panamericana. Morei aqui na Praça Panamericana e tal. E meus colegas eram uma galera bacana. O Alberto, que é amigo de fã, sabe? A mãe era pintura, artista plástica. Tinha trazido nos Estados Unidos um livro que ensinava a fazer stencil. E a gente fez um stencil da cannabis, da folha da maconha, né? Lá no colégio de Santa Cruz. A gente fez de madeira ainda, né? Para poder durar bastante, né? Fomos lá no Santa Cruz, na marcenaria do colégio e fizemos. Isso só que era em 73, 74. Quer dizer que o seu primeiro trabalho artístico foi uma folha de cannabis. Foi. E a gente pichava... Essa é a ideia do Alberto. Eu fui atrás. Eu era uma espécie de assistente. Eu estava de aprendiz ali na parte. O culpado era o Alberto, né? Tá certo. Mas eu estava junto com o Alberto. A gente fazia todos os maconheiros do Alto de Pinheiros ali. O negro que fez o plano real. Os caras... Não vai comprometer nada. Abafo casa. Mas enfim, o Alto de Pinheiros sabe como é que é. Enfim, cada maconheiro que tinha na casa a gente pichava. Que nem judeu na... A gente fazia a folha. Então na minha casa tinha umas três, assim. Que eu já tinha quatro irmãos. E aí minha mãe era interessante. Minha mãe olhava assim e falava assim. Mas não é do Canadá. Porque o colégio Santa Cruz é canadense. Esse colégio, né? Ela foi dizendo do Canadá. Nessa época, de 70... Deu uma confundida, né? O Canadá e o Bob Marley eram muito parecidos. Che Guevara e Bob Marley. Então era uma época muito... Foi muito bacana essa... E aí você começou desenhando e aí foi. Com a inserção com o grafite. Eu tinha moleque. Porque o grafite, uma das coisas legais do grafite é a curtição. Essa brincadeira. O que mais atrai você no grafite? É isso? Acho que essa brincadeira que você faz com o transeunte, com o dono da casa, essa brincadeira é muito divertida, né? Mas tem várias. Tem o protesto, tem uma coisa séria onde você abaixa a ditadura, né? Ou um desenho que passa uma informação... Você acha que hoje o grafite pode ser inclusivo? Como que é na periferia? Acho que virou uma das ferramentas. Fala um pouco do trabalho que você faz em relação à periferia, os trabalhos sociais. Virou uma ferramenta de inclusão. Eu tive uma doutora de psicologia da USP. Eu dei aula no Senac uns oito anos, né? E um dos projetos que ela entendeu como sendo um dos benefícios que se podia fazer para uma pessoa que tinha sido um garoto jovem, que tinha sofrido atentado sexual, usado com problemas de família, uma das terapias para o cara ficar numa boa era fazer grafite, fazer arte de rua, pintar. Eu fiz muito isso, faço isso muito, né? A linha 4, a Mariana me convidou agora para fazer um projeto exatamente social educativo com todos os muros da linha 4 do metrô com educação, né? Através de murais, porque é bem isso. O grafite, ele é uma ferramenta de proteção, de curtição, pode fazer várias coisas, mas ele também pode ser uma ferramenta para fazer mural. É, para integrar. Para você ensinar a pintar, é isso. Para integrar as pessoas, né? Sim, também, porque é muito legal quando você faz a oficina, junta a avó com o menino, né? Tem essa situação, já fiz muito isso. Muito legal, você está uma senhora de 76 anos de idade com a netinha, e é lá com o rolando de 23, a senhora lá chapando o muro. E o grafite no mundo, o que está acontecendo hoje? Quem que são os expoentes? Quem que são os influenciadores? Tem um termo que o pessoal usa, que chama o pós-grafite, na verdade, porque o que está rolando muito é o street art, pós-grafite, que são os trabalhos legalizados, são os murais, que usa as ferramentas, as técnicas do grafite, que é do vandal, né? Que é o spray, o stencil, né? Ou do protesto, sei lá, para diversão. Mas usa essa ferramenta para se fazer murais contemporâneos, vamos dizer assim, né? Que facilita o material. Então tem spray. E outras disciplinas também entrando, né? Não só o grafite, mas a fotografia, a projeção. Na rua, você disse, como usar o suporte? É. Tinha já, nos anos 80, o Alberto fez uma parceria com o Elisabeth, com o Claus Elisabeth, com o Willi Biondami. Eles colaram, fizeram umas fotos gigantes e colaram na rua, na cidade, né? Então essa fotografia colada na cidade também já em parede, existem... O lambi-lambi, eu mesmo colei muito papel alumínio, celofane, o lambi-lambi, também o sticker, o colante. Tem várias formas de você atuar hoje em dia, está ficando mais sofisticado. O pessoal fez muito bem. Então virou cenário de novela, o Groxê nas Árvores, é uma intervenção urbana, não sei de qual nação, de onde veio, mas é uma coisa muito bacana. Sabe isso aí, já viu? Sim, sim. Virou cenário da novela, mas o cenário da novela usou de um artista de intervenção urbana no Munda. Ela foi lá, usou como referência. Mas hoje tem lá os grandes grafiteiros, também expõem lá fora, também, né? Sim, virou uma coisa bem, que você tem assim, a Angelina Jolie, vale milhões, está valendo o próprio Gêmeos, vale uma... Eu não estou... Eu vendia dentro de duas telas hoje, foi legal, mas não está... Olha só, mas como é que é o grafite brasileiro nesse cenário... É, como é que o grafite é visto hoje, né? Até pela crítica. Então a gente tem uma espécie de Ronaldinho, o crack, o Gêmeos é uma espécie de crack no mundo. Eles são reconhecidos assim na porta. São reconhecidos como se fosse... O que é o top hoje em dia? Neymar? Neymar, é. A espécie de Neymar. Já foi o Ronaldinho e continua sendo o Neymar. Isso que é legal nas artes plásticas, a gente é o contrário, vai querer vinho, a gente vai melhorando. Vai melhorando. Jogador de futebol, infelizmente, para, né? É. Atriz, modelo, assim, atriz vai também... Você citou o João, que está com 78 anos, pintou... Atriz não. Atriz é o contrário, quanto mais velha fica, vai melhorar a mesma coisa. Claro, que nem o vinho. E os Gêmeos hoje, eles têm acesso lá fora, eles têm... Tem galerista em Nova York que representa eles lá. Como é que a crítica vê o grafite hoje no Brasil? Tem uma... Eu acho que o que falta no Brasil, que muda no mundo, é de você ter uma crítica especializada, né? Eu lembro de uma entrevista do Chico Anísio falando sobre isso, né? Que ele era... Ele gostava de pintar marina, né? Então é uma coisa complicada. Marina, se você comparar com isso, é uma completa coisa exantagônica. Entrevência urbana, essas com marina... São aquele leque das artes visuais. Mas ele criou... Não tem um crítico, ninguém entendia sobre marina, para poder falar sobre pintura e marina. Então você não tinha espaço e nada. Então é uma coisa muito marginalizada. Então eu acho que tem... Como todas as artes, todos os segmentos, falta gente especializada, não entende. Então a crítica é muita gente, tem gente que entende, que curte. Tem gente que tocha o nariz, né? Isso desde jornalista, jornalista é difícil, porque o jornalista no Brasil, a gente tem acesso, vários primos foram editores ilustrados, Estadão, Estué. Agora minha prima foi editora de cultura da Estué. Muito difícil, tem muita pauta. Você tem que ler um livro por semana, ler três peças de teatro. Muito, muita informação junto, né? É, então é muito difícil você conseguir ter uma crítica. Mulher específico e... É, fica uma coisa muito geral. E aí eu acho que peca muito a crítica nesse sentido, né? A maioria das vezes, né? Qual que é o papel da internet, do mundo digital no seu trabalho? O que que é? Ah, eu fui uma das... Eu curto muito... Eu tenho duas, três coisas na vida que eu fiz. Eu fiz um dos precursores do grafite no Brasil, eu fui um dos precursores de computação gráfica, de vinheta, essas coisas, e fui precursores da internet no Brasil. Eu comecei, peguei o começo dessas três fases, essas três coisas, né? Então, eu gosto até, gosto de misturar isso no processo de fazer grafite com internet, né? Internet começou... Eu trabalhava numa produtora, que a gente produziu o primeiro CD-room feito no Brasil. Um CD interativo. E aí eu já comecei a me fascinar pela coisa do game e da interatividade. A linguagem do game tem uma semelhança um pouco com o grafite, né? A coisa da intervenção... A direção... Eu caí muito pela direção de arte, né? Mas, assim, você usar... Eu sonhei, sempre quis fazer o game com o Bicudo, por exemplo, né? Fazer o Desanimado com o Bicudo. Foi um produto que a gente tentou vender na França, em ANSI, naquelas feiras de Desanimado, que tem na França. Tem ANSI, tem uma feira especializada em compra e venda de Desanimados. A gente conseguiu tentar vender, né? A gente trouxe o Bicudo. Eu trabalhei nessa produtora, na Trattoria de Frames, que era uma produtora, que foi a primeira produtora que tinha o know-how de fazer o desktop vídeo, que é isso que a gente está fazendo hoje em dia. Nos MEC, ninguém sabia fazer isso. E quem trouxe esse know-how foi o Freitas, que montou a MTV no Brasil. E é chocante. Um abraço para o Chocante, se você estiver vendo aí. Chocante é diretor de estrela na Globo. Hoje em dia, eu estive com ele agora, segunda-feira. A gente almoçou junto. O Choc é o mestre. O Choc foi o grande cabo, e esse é porque foi o cara que montou toda a MTV, né? Toda a parte de engenharia foi o Freitas. A tecnologia foi dele. Ele é o cara que conhecia. Ele é um nerd. Além de ser diretor, ele sabe ligar os fios, que é uma coisa complicada, né? E ele sabe fazer isso, né? Ele é filho do seu Alceu, que é o presidente da Macan. Então, os caras que já nasceram, já é amigo do Roberto Marinha, aquelas coisas, né? Então, já cresce, já foi preparado. Ele entrou na Globo, ele tinha 14 anos de idade. Aí ele virou o maior editor de comercial, com 20 e poucos anos de idade. E eu aprendi tudo muito com ele, com o Freitas, né? Que me ensinaram. Aí me apresentou a tratoria. E a gente começou... Foi meu guru, meu mestre, assim, é chocante o Freitas, né? Que me ensinou a coisa do computação, de televisão, né? E da tecnologia que você está perguntando, mas mudando um pouco de assunto, o Cidade Limpa. O que você acha da lei? O que isso mudou para o grafite? O que foi bom? O que foi ruim? Foi uma luta antiga da gente, né? Tinha um coletivo muito bacana, se vacilaram até da Vila aqui, que ele tinha um colante, eles colocavam todas as propagandas, colocavam propaganda abusiva, em cima dos comerciais, assim, em excesso que tinha em metrô. Tinha aquelas cabines de vidro que tem na Paulista, os caras que começavam a envelopar as cabines de vidro, dando aquela meia transparência, lembra disso? Aham, lembro. Então eles botavam nos olhos dos personagens, tipo um colante moca, assim, propaganda abusiva, sabe? Que eu acho que isso que é bacana, no coletivo da arte contra a propaganda, do comércio, né? Porque a gente quer um mundo com arte, com pensamento, mas também limitou espaço para o grafite, também limitou espaço para o grafite, né? Ah, não, essa foi a questão dessa. Ou ele estabeleceu o espaço para o grafite? A gente briga por um espaço decente na público, de paisagismo, de flor, de árvore, frutífera, mural, escultura, a gente não quer propaganda, compre carro, compre, compre, compre. A gente é anti, não quer isso. Quer uma cidade bela, né? É, a gente quer que compre, você abre o jornal, você vê, ou espaços determinados, programados. Ou em lojas, por exemplo. Faz uma coisa civilizada. Você pode ter um outdoor, num lugar eletrônico, é bárbara a Times Square, né? Então, é uma questão de conversar. Tem locais que eu acho que cabe um Times Square, tem lugares que tem que ser só hábito. O que a cidade ganhou com a cidade livre? Uma coisa maravilhosa. Tirar os outdoors. Lembro de uma escola estadual que tem na Juscelino Kubitschek, a escola ganhava uma grana também. Tinha uma receita. Tinha uma receita, né? Mas a hora que ela tirou, apareciam as árvores, né? Não, isso é muito... Então, você está andando em uma avenida, você olha e vê a árvore, né? Você não vê um... E pra gente estar encerrando, pra onde vai o grafite? O que você acha que o grafite... Qual é o futuro do grafite? O grafite virou um X-Games, o grafite virou um street art, que é o que está rolando. O grafite verdadeiro, o underground, o vandalismo, sempre vai existir, ele nunca vai morrer. Esse é o grafite verdadeiro. O que é acontecendo, é uma outra coisa que está rolando, que é o pós-graveu, ou o street art. Isso está explodindo no mundo. Isso realmente está pegando pesado. Antes da gente terminar, vamos falar um pouquinho do Rui, professor? Sim, eu adoro dar aula. Acho que esse é um dos professores que eu mais gosto. Eu faço muita coisa na vida, né? Você tem algum projeto? Eu estou com essa ideia de montar uma escola de arte de rua, é um sonho que eu tenho há muito tempo. Estou vendo essa possibilidade agora com a linha 4 do metrô, a gente pegou um galpão lá deles, lá na Liseu. Isso é inclusão? Sim, para trabalhar com escola pública, vou fazer um curso gratuito, com o pessoal que não tem dinheiro. Além desse, mais algum plano para 2015? Eu fui convidado pelo Ministério da Cultura a participar de um conselho, a gente vai criar um fórum de economia criativa e cultura e arte. No Rio de Janeiro, a gente vai construir o Juarto G, o presidente do conselho. Eu tive esse convite segunda-feira, estou super, fiquei feliz para caralho. Vou trabalhar no Ministério, fazer um trabalho com o Ministério da Cultura, é bacana. Aproveita e fala para o pessoal lá de casa que está te assistindo, para o jovem que quer ser artista, quer viver de arte, vale a pena? Acho que sempre vale para o sonho, acho que é verdade, um pouco de vocação, porque é difícil, a vida é dura, É. Eu tenho horas, você fica assim, com a carteira vazia, duraço, correr atrás, mas a coisa depois aparece, tem que ter um pouco de fé também, acreditar no talento, e acho que é muito trabalho. Persistir. Eu acho que é aquela de 99% de trabalho e um de inspiração, é um pouco isso, né? Então tem que ter a fé, mas tem que correr atrás, não adianta só ficar rezando, tendo fé, porque isso não leva a nada. Claro. Movimento, ação, né? Muito. Quem se desloca, tem a preferência, eu dizia o Nenê Prancha, né? É, e persistir. Sim. Obrigada por você ter vindo. Prazer. Foi nosso. Obrigada, Nelson. Obrigadão. Obrigado. Obrigada a você pela sua companhia e até a próxima.